E ó, seja na folia ou no descanso, o que todo mundo tá querendo saber mesmo é como é que vai ficar o tempo por aqui. A previsão é de que a temperatura continue lá nas alturas em Alagoas durante esse carnaval. Esse calorão exige alguns cuidados com a saúde. É o que a gente vai conferir na reportagem da Mônica Hermírio. Pou das prévias carnavalescas já deu pra sentir como as temperaturas estão em alta, principalmente quem brincou nos blocos durante o dia. Na verdade, não precisa nem ir para a avenida pular atrás dos blocos pra sentir o que os termômetros estão nos mostrando. O calor chegou e parece que não vai embora nem tão cedo. E os dias de folia serão quentes, muito quentes. Aqui no litoral, essas temperaturas podem ficar próximas até dos 31 graus em algumas cidades. Já no sertão, essas temperaturas máximas podem variar de 38 a 39 graus com sensação térmica muito além. Então, isso é comum pra essa época do ano aqui também na nossa região. E em virtude dessa combinação de altas temperaturas e umidade, a gente pode ter alguns eventos de pancadas de chuvas lá na região do sertão, em algumas cidades ali do sertão de Alagoas. E segundo as previsões meteorológicas, tem calor pra quem vai brincar em Maceió. E calor também pra quem escolheu outros destinos no estado, como Paripueira, Barra de Santo Antônio, Francês, Maragogi e no sertão alagoano. Nós estamos dentro do verão, então é comum que essas temperaturas permaneçam pelo menos até as próximas semanas, próximos meses aqui no nosso estado, com essas temperaturas próximas dos 31, 32 graus em alguns momentos no litoral. Já no sertão, essas temperaturas próximas dizem 40 graus. Então, pra cá, pra nossa região, isso é comum que ocorra, uma vez que nós estamos dentro do nosso período de verão. E com todo esse calor, é importante ficar atento na hora da folia. Cuidados que nem todos têm na hora de curtir a festa e o sol. Mas essa turista de Brasília já sabe exatamente o que precisa fazer. Ah, é tomar muita água, verduras, né, no almoço, né, e salada de fruta. A gente acabou aqui de tomar uma salada de frutas e é isso, hidratar bastante. E não se expor tanto ao sol, né, protetor solar sempre. O cardiologista Marcelo Malta chama a atenção para os perigos dessa exposição às altas temperaturas. É que as pessoas, ao se exporem, né, a altas temperaturas, né, se planejem fazendo uma hidratação adequada, né, se protegendo o máximo possível, né, abrigadas, né, do sol ou utilizando protetores solares, né, pra evitar realmente os danos, né, da radiação ultravioleta. Tem que se levar em consideração que, nesse tempo muito quente, a desidratação que acontece no organismo, aumentando a temperatura do corpo, faz com que, e juntamente com bebida alcoólica, a desidratação, ela passa a ser muito importante, né, podendo levar a danos ao organismo, pode levar a mal súbito, queda de pressões arteriais, desmaios e vários outros sintomas. Inclusive, a própria insolação, né, que seria uma elevação muito grande da temperatura corporal, acima de 40 graus, né, onde o mecanismo de transpiração, ele não consegue mais haver uma diminuição da temperatura corporal, e isso aumenta bastante o quadro de desidratação, e essa desidratação, ela leva à disfunção dos outros órgãos. Tendo sempre que levar em consideração que 70% do nosso organismo é feito de líquidos. Então, se você falta o componente principal, que é justamente a parte líquida, né, começa a haver disfunção de outros órgãos. Ou seja, todo o cuidado com a folia e o calor ainda é pouco. E o folião deve usar e abusar da água, sucos, água de coco e frutas. A gente pode dizer que esse carnaval literalmente vai pegar fogo? Vai!